Agora eu sei, não vou mais te perder, eu quero ter você, de volta pra mim Eu sei, preciso te dizer, eu quero ter você, comigo agora Eu sei, não vou mais te perder, eu quero ter você, de volta pra mim Eu sei Sim 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí